...de atenção, um pouquinho mais de prioridade, ou está tudo igual, o senhor está encarando tudo da mesma forma? Boa tarde. Boa tarde, Giorlando, o João Melo, nosso amigo, você? Elias. Elias. Elias, Elias, ali também, nos ajudando aqui. Quero agradecer o convite de poder falar com você, Giorlando, e com seus ouvintes aqui na Melodia. Você me fez a pergunta, qual deles tem prioridade? Todos. Eu não trabalho, é o estilo pessoal meu, o aprendizado, passei por algumas escolas, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, gestão estratégica de segurança, gestão avançada. Então, a gestão é você enfrentar com planejamento, com dedicação, com zelo, ouvindo os problemas existentes. Você colocou a Secretaria de Serviços Públicos, tem uma gama de atividades bem variadas, desde o cemitério, visitei o cemitério do Cadígio de imediato. O primeiro passo meu foi visitar o cemitério do Cadígio. Vamos lá no cemitério, na zona oeste da cidade, são 20 mil túmulos, e ali havia dificuldades. Aliás, encontramos muitas dificuldades. Encontramos uma cidade, literalmente, tomada pelo mato e pelo lixo. Lixões, verdadeiros lixões. O lixão aí do Flamengo, lá no bairro Primavera, o lixão da UB6, o lixão dos Sete Campos, lixões lá, entulho e lixo, em grande quantidade. Encontramos as máquinas e equipamentos também, perfasados, quebrados, mas é isso aí, a gestão que está lá. Então, não elejo ninguém e não excluo nada. Todos estão no mesmo diapasão de trabalho, uma equipe motivada. Nós chegamos, conversamos, a equipe que está lá, está dando essa resposta. Chegamos com o Deocleciano José de Souza Filho, na iluminação pública, que é o Ciano de Erza. Imagine a motivação que o Ciano tem, a vontade que tem, dado o seu histórico pessoal, político, familiar, etc. Eu tenho o Joaquim Ernesto comigo, na limpeza pública. O Joaquim Ernesto é outro conquistense, que tem amor à causa, trabalhou comigo como policial militar, fomos companheiros de farda por muito tempo. Tenho o Major Ramon Campelo de Queiroz, no Sintrans, outro nome conhecidíssimo de vitória da conquista, pelo mérito, pela eficiência, pelo zelo, pelo desdobramento com quem faz seu serviço. E pela sociabilidade, uma pessoa muito simpática. Olha aí, muito simpática. O Ramon Campelo de Queiroz, você homenageando ele aqui como sociável, simpático. Levei a Sargento da Reserva, não remunerada, que é a Valéria Schettini Freire, eficientíssima, dedicada, zelosa para o transporte público. Então, quando você olha as pessoas, tem a Rainer, que está comigo lá, também no Sintrans. Tenho a Thais Ferraz, que eu levei como assessora especial minha, que é uma advogada, doutorando em Direito Público, que é minha assessora imediata. Então, as equipes, o desafio do gestor, quer seja privado ou público, é fazer equipes brilhar. Aí você põe, o Esmeraldino está soberbado, alguém pode estar pensando, o Coronel está... Estou sim, estou porque quero, recebeu o convite honroso do prefeito Wesley Guzmão, disse sim, de imediato, ele acabou de fazer o convite, sim, e não discursei, não, nem agradeço. Obrigado e sim, porque sou conquistense, quero o bem a esta terra, tenho uma vivência razoável de polícia militar, de professor, de escritor que sou, sou presidente da Academia Conquistante de Letras. Então, por que não para a vitória da conquista através de Esmeraldino? Muitos têm méritos, muitas pessoas poderiam estar lá, exercitando, exercendo, mas eu também estou ocupando este espaço, neste momento, com muito carinho, com muito respeito a todos os funcionários públicos que lá estão, essencialmente para com a comunidade, desde que a atividade é o serviço público, o serviço básico, feiras, lavanderias, cemitérios, iluminação pública, limpeza pública urbana, que é a coleta de resíduos sólidos, mais o sim trânsito, que é o trânsito, ir em vez das pessoas, e mais o transporte público, e agora, essencialmente, com esta nova tarifa no transporte coletivo. Mas é um desafio nosso, estou aqui à sua disposição, e Vitória da Conquista conhece já um pouco do Esmeraldino, porque eu comandei o batalhão aqui, comandei o batalhão de bombeiros, fui professor da escola normal, que foi a escola onde eu estudei, fui professor, eu fui professor concursado, fiz um concurso e fui aprovado, e exerci por dez anos a atividade. Quando, então, emblemático ou problemático, Valdir Pires, me compôs que eu ficava na Polícia Militar, não podia acumular um cargo técnico superior como de professor. E eu tinha os dois recursos, os dois predicados. Mas ele aí, mas tudo bem, o professor merece respeito, e é por aí que nós vamos. O professor merece respeito. Algumas ações, algumas intervenções feitas em qualquer governo, somente no início, elas geram algum debate, alguma queixa, e também um sem número de elogios e de felicitações. Aquela mudança que foi feita ali no gancho, logo no começo ficou uma discussão, mas hoje qual é o feedback? O senhor hoje tem um retorno mais positivo? O senhor acha que, ou o senhor sente que a população aprovou? Ainda há alguma mudança para fazer ali? Pode voltar atrás, aquela subidinha ali do SAMU? Como é que fica? Tudo consolidado? Voltar atrás, difícil. Pouco provável. O que acontece, Giorlano, o João e a Lias, é que a cidade de Vitória da Conquista tem 130 mil veículos registrados e 30 mil motos registradas e tem mensalmente, flutuante, 20 mil veículos. Faça a conta e divida por habitantes e multiplique pelas ruas existentes o sistema viário, ruas, logradouros, praças, para que você entenda, como quem quiser entender que é o vídeo seu, que não é fácil esta equação. Não é uma ocupação e ainda tenha um resquício de pessoas que se habituaram ao seu dia a dia, que é natural e comum nas rotinas diárias, que acha que deve entrar no trânsito de uma cidade de 350 mil habitantes, um polo regional como é Vitória da Conquista, que tem períodos que tem 100 mil pessoas aqui dentro, flutuantes como Natal, como São João, datas memorativas, comemorativas marcantes. Então você ainda volta para você próprio e diz, bem, eu quero ir para o meu trabalho, para a minha casa em tantos minutos e quero chegar lá e acabou. Aí você tem que mudar de cidade. Porque não tem, o problema grave das cidades emergentes e que crescem é exatamente o transporte urbano, o trânsito, o ir e vir das pessoas. É um grave problema. Por que Vitória da Conquista não vai entrar nele? Entrou. Entrou porque os carros estão entrando cada vez mais em registro de veículos continuados, as vias públicas são as mesmas. Imagine se não tivesse a Luz Eduardo Magalhães, por exemplo, que desafogou. Imagine se não vier a Perimetral que vem e outras tantas vias, os estudos feitos na Brumado, a integração que chegou. Então, respondendo, nós vamos ter que precisar entender que a cidade cresceu, que a Autoridade de Trânsito e a Engenharia de Trânsito e Tráfego precisam também dar respostas à altura, mas que você não vai conseguir se locomover em Vitória da Conquista como você se locomove em uma cidade de 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Conquista de 5 anos para cá mudou. Conquista cresce a 10 mil habitantes por ano. O professor Mirajara Brito informa, ele pesquisa e informa. 1,2% é endógeno, crescimento de conquistência daqui. E 6 mil pessoas chegam por ano em Vitória da Conquista. Chega uma cidade pequena a cada ano em Vitória da Conquista. E é por isso que eu é a cidade que é. É por isso que nós somos os vaidosos, os conquistências, orgulhosos, que eu também sou. Não quero tanto orgulho nem a vaidade, mas eu fico feliz, por assim dizer, por ter uma cidade que evolui, que cresce a olhos vistos. Nesse caso é vaidade ou orgulho no sentido da honra, né? Da honra, da cidade, da conquistência, acha que é a cidade. Mas ela é esta cidade e nós hoje somos o gestor dela. O prefeito Wesley Muspão está aí motivadíssimo, motivando as suas equipes, chamando para o desafio de enfrentar uma grande cidade. Deixa estar que é preciso registrar que tem 20 anos de um governo que tinha um estilo próprio de governar. E nós temos o nosso estilo, nós também vamos estabelecer um estilo executivo propriamente, de coragem, de enfrentamento, sem desmerecer quem quer que seja. Dizendo também que a cidade tem quase 200 anos que é a cidade. Vá para a galeria dos ex-prefeitos lá, João Belo. Você vai encontrar prefeito lá de muitos e muitos estilos, perfis. A cidade, ela está evoluindo e tem agora o prefeito Wesley Muspão e a sua equipe como responsáveis. E tem mais, é apenas um mês de governo, hein? Espera aí, calma aí, é apenas um mês de governo. E já fizemos e faremos mais. Gancho, você perguntou, incomodamos a empresa intermunicipal que parava ali. Aí veio a resposta dele, mas tem 30 anos que nós paramos aqui. Eu perguntei a ele, você não vai querer parar daqui a 30 anos para frente, né? Você vai encontrar uma cidade totalmente remodelada. Então, tem atitudes. Você perguntou sobre o cancho, polemizou demais. Está todo mundo esquecendo de fazer a seguinte pergunta. Ninguém perguntou isso. Um veículo que desce da Bartolomeu de Gusmão e que vai pegar a Bartolomeu de Gusmão lá na frente, descendo, passa. Um veículo que vem da Juracia e Magalhães, que vai para a rua Equador, eles se cruzam ali dentro. Ninguém me perguntou isso, nem você. Ninguém teve essa curiosidade de perguntar como é que a autoridade de transporte permite que veículos, num curto espaço, fiquem se cruzando. E os acidentes causados. E a possibilidade de um novo acidente. E a autoridade de trânsito responde como perante a comunidade por isso. Então, a reclamação é natural. Mas eu estive lá, olhando, de dez que se pronunciaram, dois reclamavam, uns até de forma meio grosseira, né? Não entende que é civilidade, que trânsito é desafio, e que nós precisamos ser civilizados, precisamos abandonar o provincianismo, porque ainda, se você quer uma cidade com 20 mil estudantes universitários, 23 mil estudantes universitários, que é uma verdade, e que é um grande incentivo, um grande incremento para a cidade. Segundo os estudos, são 150 milhões que esses estudantes trazem para a cidade anualmente. Outros tantos valores que ela tem, mas não quer se locomover mais 500, 200, 300 metros para fazer um retorno, então você está na cidade errada. Outras intervenções virão, outros estudos serão apresentados. Por exemplo, Sacramentinas agora. Não é permitido mais prisma na rua. Estava cheio de prisma. É prisma que o pessoal chama de picolé baiano, virgo baiano. Viro baiano, picolé baiano, João Mello dá um nome aí, principalmente. Mas não é permitido. Tomamos uma atitude. Nós somos um governo, e os governos devem ser, é uma lei. Agora, tem flexibilidade, muitas vezes a comunidade exige, você tem uma dificuldade, mas nós fizemos aquilo. Vai voltar às aulas, voltarão às aulas, brevemente. A cidade vai ter um momento novo de tantos estudantes circulando por ela. É um novo momento do ir e vir da comunidade de conquistência. E ali nós fizemos uma intervenção, e vamos manter. De forma educada, gentil, dialogada. O prefeito Wesley Guzmão recomendou, e eu friso o tempo todo, onde vou, temos sido solicitado para entrevistas, dialogo, diálogo e respeito à pessoa humana. Mas nós somos o executivo de Vitória da Boa. Exatamente. Temos que executar. A palavra está dizendo, não somos o parlamento. O parlamento é a Câmara de Vereadores, que vai parlamentar, falar, construir. Mas outra polêmica, foi uma polêmica ocorrida a partir de uma consulta feita por um site da cidade, mas que acabou não correspondendo a uma ação efetiva da sua secretaria, que é a mão dupla da Brumado. Se ia acabar ou não acabar. Isso passou pela sua prancheta, pela sua cabeça? Não, 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 não tem, absolutamente. Temos que ter muito cuidado. São escoadouros reconhecidos, necessários, usados diariamente. A dificuldade que existe aí, não na questão propriamente da Brumado, é saber que uma pessoa que mora na zona oeste, para chegar ao centro, tem dia que demora até uma hora, uma hora e dez. Este que é o problema do executivo municipal, que é o problema do prefeito José Guzmão, do Esmeraldino Correia, que está também neste nível de decisão, para saber como as pessoas vão entrar num coletivo de forma confortável, com asseio, e que cheguem em tempo, e que diminuem o tempo de percurso. Então, este é o desafio. Agora, não é um desafio deste momento. É um desafio que, progressivamente, nós vamos ter que enfrentar para remanejar, para requalificar. Por exemplo, o terminal da Laura de Frenta não comporta mais como ele é hoje. Então, já teve acidente, pessoas já morreram ali dentro. Já, já foram atropeladas ali dentro do terminal. Então, cadê a autoridade que não pensou? Nós temos que pensar. Claro que acidentes acontecem, ninguém vai evitar acidentes. Mas, preventivo, ações preventivas devem acontecer. Retiramos dali, expressamente determinado pelo prefeito José, as vans, e agora ele vai ser requalificado e vai surgir um novo terminal, priorizando o transporte urbano coletivo, que é o transporte que conduz as massas em vitória da conquista. O projeto do terminal, ele tem uma modificação, digamos assim, urbanística, modificação na sua estrutura. Me parece mais um embelezamento. Há, haverá algum acréscimo, a partir de estudo da sua secretaria, para que a funcionalidade do terminal também melhore? Porque ali está mais o como vai ficar a obra arquitetônica. E o fluxo? O senhor pretende mudar ainda mais ali? Vai ser, em decorrência, nós vamos readaptar, que é difícil. É uma cidade habituada a transitar pelas mesmas viagens. Pessoas aqui não entenderam o que já tem. Não querem mudar de caminho, né? Não querem mudar de caminho. É o hábito. É o mais já mudar de prefeito, já é um hábito. Já fizeram uma excelente mudança, né? Porque mudança é necessário, realimentar uma equipe nova, com novos desafios. Mas já vamos fazer, já vão alterar ali a Francisco Santos, já vamos fazer uma mudança. E aí todo aquele entorno vai ser redimensionado, melhor dizendo, para fazer fluir. Entender que o terminal deve ser prioridade do transporte urbano, coletivo, que a comunidade que usa, e as informações revelam, por exemplo, em 2016, foram 19 milhões de pessoas entrando no transporte coletivo. Então nós temos que saber valorizar essas pessoas. É isso que interessa. Não é valorizar quem passa no seu carro, e eu passo muitas vezes no meu, você possivelmente passa no seu, sozinho, e querendo que o trânsito seja todo seu, e que você chegue em cinco minutos onde você quer chegar, em detrimento de quem vem, de forma muito mais massiva, muito mais presente, e numericamente maior. E esta é a história do desafio de quem é gestor público, e nós estamos com o desafio. Eu não sei se o senhor pensava, quando o Ezen foi eleito, era natural, a cidade toda esperava que o senhor fosse um dos escolhidos para secretário. Havia alguns nomes que a gente imaginava que participaria do governo. O senhor foi candidato em 2008, mas o senhor já tinha um entendimento com o Ezen. Em 2012 o senhor apoiou o Ezen no primeiro turno também, e no segundo? Apoiei logo de imediato. De imediato, e agora em 2016 o senhor voltou a ser um apoiador de primeira hora, e com uma experiência a oferecer. Então eu não imagino que o senhor estava pensando em ser secretário de serviços públicos. Mas tendo recebido essa pasta de serviços públicos, e conhecendo os problemas como oficial da polícia que o senhor foi, como comandante, e como cidadão usuário. Quando o senhor entrou lá, o senhor disse assim, era essa que eu queria, ainda bem que foi essa, e eu vou dar conta, porque tem um pepino ali que quando eu passava lá eu ficava agoniado e agora eu vou resolver. Ou o senhor acha que qualquer pasta, o senhor teria a mesma contribuição da... Porque eu estou vendo, coronel, com todo respeito, só vou concluir, que o senhor tem um entusiasmo grande com isso, e deve ser seu entusiasmo natural, mas o senhor está muito entusiasmado, está num ritmo grande. Era a secretaria, caiu no seu coração, encaixou no seu coração? Você falou do histórico político, de Esmeraldi. Inclusive eu quero registrar o seguinte, dos terceiros colocados aí, que fui o terceiro colocado na eleição, eu sou o que mais esteve em voto, 13,40%. Vamos registrar isso aqui, já que você falou em voto e eleição, 13,40%. Os outros todos que ficaram em terceiro lugar, metade do percentual. Já tem uma diferença disso... O senhor está falando de 96 para cá. Vamos para o percentual, foram 13,40% que eu tive de voto, que eu agradeço àqueles que acreditaram em Esmeraldino. E hoje eu estou aqui. Você fez a pergunta, vamos à pergunta propriamente. Apoiei o Erzen, acompanho o Erzen, entendo o que é a solução política, como está aí, e não conversei com o Erzen. Claro que sabia que poderia ser convidado, como foi, mas não citei absolutamente nada. O Erzen Guzmão com o Esmeraldino, nós temos o estilo. Nós não barganhamos atividade, não. Eu não tenho isso comigo, eu não carrego isso comigo. Se fosse a pasta que você pode considerar talvez a mais modesta delas, estaria do mesmo jeito, com o mesmo elan e com a mesma vontade. Porque eu não pedi. Sabia que poderia ser convidado e fui. E olha que ele acabou de convidar, sim. Não tem ele nem... Porque eu sabia, e sou conquistência e sei. E qualquer que viesse, não perguntei e nem ele me falou. Foi convite. Quando ele fechou, a pasta é essa. Ótimo, sem problema. E se fosse qualquer outra, porque eu entendo que uma prefeitura não tem qualquer outra pasta. Não tem qualquer outra secretaria. A prefeitura tem todas as secretarias voltadas para um projeto comum, que é uma gestão de quem compõe o grupo, que está com o Erzen Guzmão neste momento, para apresentar resultado de qualidade. Qualquer que viesse, qualquer delas, em qualquer momento. E se for necessário, de repente, um outro movimento, contanto que seja por vitória da conquista, a qualquer momento, eu estou disponível. Com o mesmo elan e com a mesma empolgação.